Primeira cobrança da escolha do Bebeto, pra bola, bateu pro gol! Vai pra bola, Eduardo, autorizado, na trave! Perdeu a primeira cobrança, bebê! Bola pra cobrança, autorizado, pega a Luka! Autorizado pra cobrança, gol! Delson, pra empatar o jogo! Autorizado pra cobrança, pega a Luka! Autorizado, bateu, é gol! Luka pra bola, autorizado, bateu, é gol! Pablo, Kaique, pra bola, bateu, é gol! Pra cobrança, partiu pra bola, acabou! A categoria Sub-13 é da Bebeto, campeã da Copa Semel, Sub-13, edição 2023! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três!